Música Boas pessoal, se acaso estamos aqui agora para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um episódio de Dimensão... X! É verdade pessoal, estamos então aqui para mais um episódio de Dimensão X, não é? Estamos aqui com três ovos já Nós temos, nós não, eu tenho os meus pokémonzinhos lá o meu Charmander e o meu Dragonitas e eu decidi modificar alguma coisa nele na verdade eu tirei-os de lá e o que eu fiz foi tirar a Destiny Note e tirar a Everstone que se alis, eles que criem os seus pokémons assim, estão simples quanto isso E vamos ver o que acontece pessoal, vamos ver o que acontece Eu estou com dois ovos, por algum motivo, situação ou circunstância, essa bosta decidiu criar os ovos com Pokéballs Eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem Tipo... Eu não percebi Eu não percebi porque é que criou os pokémons com Pokéballs se está sempre a criá-los com Ultraballs Mas está-se bem, está-se bem, pronto Desde que os ovos nascem bem, está tudo bem Bom... Hum... De outra vez pessoal... Zero de vida, bugou Mano... Pessoal, bugou a batalha Eu vou ter que sair do jogo agora Eu vou ter que sair do jogo Quero agora não conseguir fazer escape Que filha da mãe Mano... Bom pessoal, estamos então aqui de volta E por algum motivo o Macargo dá para soltá-lo Sendo que ele não está com vida nenhuma Porquê? Porque ele ficou com um de vida Numa batalha que eu fiz contra um Snorlax E depois o que acontece? Eu o atirei contra uma parede e ele spawnou E perdeu o último um de vida que ele tinha Então o que é que aconteceu? Aconteceu que ele ficou bugado Tipo, dá para spawná-lo Dá para tirá-lo da Pokébola Mas ele estava morto The fuck mano? Coisa estranha Bom pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou andar por aqui a saltar Porque eu tenho dois ovos que estão a nascer Como vocês podem ver Os dois ovos das Pokébolas estão a nascer E o outro que eu já tinha Lembram-se aquele outro que eu já tinha? Que no último episódio nasceu o Dratini E neste episódio eu tenho o Eli Pois, o que acontece? Eu deixei o guardado no PC E esqueci-me E eu só o tirei agora Então ele ainda vai demorar a nascer E outra coisa que a Miss me disse Eu não sei se isso funciona ou não Mas eu estou a testar pelo Simple Now É que se nós pusermos os ovos Do lado de Pokémons de fogo Tipo, na nossa parte Eles nascem mais rápido E uma coisa que eu reparei É que o Macargo não está a resultar muito direito Mas o Infernail Tipo, os dois Pokémons que estão do lado dele Estão a nascer rápido Não sei se isso funciona ou não Mas parece que assim Enquanto isso nós vamos continuar a encher a nossa Orbe Pessoal, que faltam 120 e qualquer coisa Pokémons Para nós enchermos a nossa Orbe E cada vez mais perto estamos de poder capturar o Moltres É verdade Pessoal, uma coisa que eu não percebo É por que motivo Isto sempre me acontece Eu sempre quero ser um treinador de água Sempre tento ser um treinador de água Mas acabo sempre com um monte de Pokémons de fogo É sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa Em todas as séries de Pixelmon que eu já fiz E todas as vezes que eu joguei Pixelmon Aconteceu exatamente a mesma coisa Eu sempre quero ficar com uma team boa De Pokémons de água E acabo para ficar com uma team de Pokémons de fogo Olhem só Eu sou da Team Aqua Da Aqua Team E estou com uma Cargo Estou com um Infernape Vou ter um Dragonite Que tem bastantes Pokémons Bastantes ataques de água Bastantes ataques de fogo Na verdade Vou ficar com O Tiranitar Que também tem um monte de ataques de fogo Pode também ter ataques de fogo Na verdade Mano, eu não percebo Juro, não consigo entender Porquê que eu sou assim E eu deixei o meu ginásio Sem acabá-lo Eu tenho que acabar o meu ginásio pessoal Vou ter mesmo que acabar o meu ginásio Porque eu não posso continuar assim Não posso continuar assim Não posso continuar assim É Exato É isso mesmo Eu tenho que pentear o meu cabelo Que está todo despenteado Por acaso Mas tudo bem Eu depois penteio Os ovos estão quase a nascer pessoal Os ovos estão quase a nascer E eu acho que os dois vão nascer ao mesmo tempo pessoal Eu acho que os dois vão nascer ao mesmo tempo E o outro ainda nem começou a crachar A crachar, não é? Eu falo muito bem Não começou a rachar ainda O outro Caraças mano Finalmente Finalmente vão nascer caraças Vamos lá Vamos matar aqui este macargo Este macargo não Este Graveler Este Gravelere Gravelere Le Gravelere Le Gravelere Le Gravelere Le Gravelere 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 Le Gravelere 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 Eu não sei porque Eu fui a cantar Devia haver uma planta Que nós pudéssemos plantar E desse maçãs pessoal É sempre aquilo que eu digo pessoal Devia haver uma árvore Que nos desse maçãs Tipo que desse sempre maçãs Estão a ver? Tipo que nascessem as maçãzinhas E nós pudéssemos tirá-las E voltassem a nascer Há um modo que faz isso Mas eu estou a dizer no Vanilla pessoal Era tão fixe que houvesse isso no Vanilla E os jovens já podiam ir a nascer não é? Os jovens podiam ir a nascer já Só acho Só acho Opa O que é que é aquilo? Ai são Starlys Ok A pessoa que era um Luxray Não sei por que motivo Eu achava que isso era um Luxray Ganda Onyx gigantesco mano Que Onyx gigantesco De trás da minha casa Olá Onyx Tudo bem contigo? Olá Onyx Olá Onyx Mano 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 Exatamente Pronto Lava Plume Lava Plume Lava Plume Pronto Exatamente Nível 58 Boa Boa O nosso querido amigo Como é que se chama? O nosso querido amigo Macargo subiu de nível Vai lá Vai lá subiu Vai lá Mano Os jovens são logo filhos de uma mãe mano Que filhos da mãe mano E o pior é que tipo Há aquela possibilidade Será que há a possibilidade De eles serem shiny? Mano Eu estou muito impressionado Estou muito entusiasmado Com a ideia de que tipo Qualquer um deles pode ser shiny pessoal Estão a ver? Tipo Há a possibilidade deles serem shiny? Pode ser que não Mas pode ser também que sim Estão a ver? Por causa do Dragonite ser shiny Então tipo O único Pokémon que nasceu até agora Foi aquele Dratini Estão a ver? Ah E sei lá meu Sei lá Eu quero ver Eu quero ver o que é que nasce meu Eu quero ver o que é que vai nascer Mano Mano podes morrer se achar ou é? Podes matar o Pupitar se achar ou é? Mano Porquê que és tão bosta Macargo? Pelo amor de Deus mano Olha o teu nível e olha o nível do Pupitar mano Filho da mãe Caraças Olha ganhamos um Ganhamos um Amatiste Matando o Pupitar Foi a matar o Pupitar? Olha o Tiranitar Vem cá Tiranitar Espera ai não não Deixa-me curar aqui os Pokémon que eu vou tentar matá-los com o Macargo 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 Aí caraças! Tiranitar nível 71 Meu Deus do céu Ok lava plumas Meu Deus Opa pronto Ficou Ficou burnado Ficou burnado Já não está mal Um Pokémon burnado sempre perde mais vida não é? Sempre perde mais vida não é? Mano 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 Matei o Tiranitar Matei o Tiranitar Com o Macargo Com 5 de vida Espera Espera Eu não ganhei experiência Ah O Pupitar O Pupitar O Pupitarzinho Lava plume Lava plume Lava plume Ancient Power Ancient Power Conseguimos matar Ganhamos o Rubi Afinal o Pupitar também nos dá um monte de coisas dessas meu Rubi, Amatiste Essas coisas Olhem que se nós tivéssemos bem Amatiste nós podíamos fazer a roupa da Team Rocket meu A Team Rocket era louca mano E olha que a Team Rocket pode ser qualquer Pokémon Não precisa ser a Team Aqua Mas olha que eu já sou da Team Aqua Então não quero fazer a Team Rocket Opa Nível 59 Flame Drower Boa Boa mano Boa Perfeito mano Lindo Lindo Tira o Flame Burst Tira o Flame Burst Que lindo mano A sério gostei Gostei Sério mesmo Gostei agora Agora eu gostei Estou a falar a sério Pupitar agora Mata este Pupitar aqui Flame Drower Caraças mano Agora sim Começa a ser OP Agora sim O senhor vai virar um Pokémon OP mano Mano Para de me dar cristais Caraças Que Pitar do Caraca Pronto Deixa eu ir cá ver Ok Flame Drower Tomas Flame Drower Tomas Lava Plume Pronto Vai matar o resto Armaldo Pronto Já está Matamos tudo Vamos lá embora daqui Vamos curar os nossos Pokémons Geodudes Obrigado Meu amor de Deus Ovos Uma coisa Será que vocês Não sei digo eu Vá Será que vocês podem nascer filhos de uma mãe Olhem o Snorlax 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 Vamos lá Por que que eu vim contra um Graveler Não era contra um Snorlax Filha da Mãe Vai Entra lá Iiii Body Slam Iiii Body Slam tira mais Ancient Power Iiii Body Slam tira mais Que filha da Mãe mano Tu tavas paralisado Como é que recuperaste essa vida Opa Eu odeio Snorlax que tem Rest pessoal Quanto apostas que ele vai recuperar a vida Eu sabia Eu sabia Eu sabia que ele ia fazer isso Não vale a pena utilizar Flamethrower Não vale a pena utilizar Flamethrower Não vale a pena utilizar Flamethrower Vale a pena é mesmo utilizar aqui Oh Ah mano eu não vou conseguir matar Sério Vamos lá Zangou-se Ando Repenta o gajo Isso Repenta o gajo Pronto Pelo amor de Deus mano A sério Ganhei uma Potato Não sei porque que eu ganhei uma Potato Mas ok Está ali outro Snorlax Vamos lá Oh o outro começou a rachar já O outro ovo começou a rachar pessoal Boa Lava Plume Espera Booty Slam Booty Slam Pronto Booty Slam Isso Booty Slam Booty Slam Ih cara vocês fica assim em taxa vai Flamethrower E Flamethrower Pronto Ok Ganhámos mais experiência E os nossos ovos estão todos a partir Mas a porcaria dos outros ovos que estão quase a partir Não partem logo Filhos da mãe mano Vai Flamethrower Isso Flamethrower Vai Isso Isso Perfeito Lindo Isso mesmo Isso mesmo Nasceu Nasceram dois Charmander Pessoal Nasceram dois Charmander Ok Nasceram dois Charmander Pelo amor de Deus Pessoal É agora Nasceram dois Charmander machos Pessoal Dois Charmander machos Pessoal Nasceram Ok Dois Charmander machos E nós precisamos Que sejam Com Outrage Nós precisamos Que sejam com Outrage Não nasceram Shinies Infelizmente Estou bem triste Mas não tem problema Nós precisamos que eles tenham Outrage Reparem-se É agora Move-se Yes Outrage No Charmander Boa caraças Boa E tem flare blitz Também mano Outrage Flare blitz Grandes ataques Dois mano Como é que ganhou Flare blitz O que? Scratch, roll e ganha Outrage E Flare blitz? Look Os dois são iguais mano Oh damn Mano Dá para ter um Charizard Muito a pé agora mano Eles são de que tamanho? Olha este é modest Special Attack, brutal, é ordinário, ok. E temos também um HUGE! Oh, é modest também mano! Será que foi porque eu tirei a Everstone e a Destiny Knot? E eles aprenderam outras coisas? Não faço a mais mínima ideia, o que eu sei é que eles nasceram finalmente Charmander com Outrage O que estás aqui a fazer? O que estás aqui a fazer? O que é que tu estás aqui a fazer? Podes-me explicar? A Void of the Attack Meu Deus do céu Pronto Pronto Ah, está lá a ver Caraças, mata logo! Pessoal, ela vai-me matar E é por causa da porcaria do Sand Attack, mano É por causa da porcaria do Sand Attack Ah é, mano! Fosca! Estava a ver! Mano Mano Temos dois Charmanders Que era aquilo que nós queríamos Com, não sei como, Flare Blitz E Outrage Outrage era aquilo que nós precisávamos, pessoal A partir do próximo episódio A partir do próximo episódio nós vamos então cruzar o Charmander Com o Tiranitar Fêmea E vamos conseguir ter um... Finalmente Depois de tanto trabalho Vamos conseguir finalmente Ter um Larvitar Que tenha Fucking Outrage Vai ser brutal Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixem o vosso Like Favorita se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam E é isto, pessoal Não tenho mais nada a dizer Finalmente, caraças Finalmente Pelo amor de Deus, mano Que trabalheira Que trabalheira Like, favorita, comentem mais uma vez então Porque vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem